Os turistas estrangeiros que visitaram o Brasil este ano deixaram no país 3 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Nos últimos 10 anos, o valor gasto por estrangeiros no país cresceu 220% nos primeiros 5 meses do ano. E maio é o mês que mais apresentou crescimento. Em 2003, foram gastos aqui no Brasil por estrangeiros cerca de 169 milhões de dólares. E neste ano, foram quase 520 milhões de dólares. De Brasília, Leandro Alarcon.